Oi gente, muita gente ainda triste com o afogamento de dois atores mexicanos super conhecidos pelo público que assiste novelas mexicanas aqui no Brasil. Mas Oswaldo Benavides, ele que deu vida ao Nandinho, filho de Thalia e Maria Dubai, não é uma das vítimas desse afogamento. Ele é diretor e também ator dessa produção, que também conta com Ludwig Capaleta, intérprete de Maria Joaquina, na versão original de Carrossel, 1989. O público mexicano principalmente conhece os dois atores, as duas vítimas, Marcos Antônio Perres e Luiz Manuel Saldanha, que infelizmente continua desaparecido. Muita gente aqui no Brasil também aumentou essas mortes. Pra quem não acompanhou o primeiro vídeo, Oswaldo Benavides, o Nandinho e a Ludwig Capaleta e a Maria Joaquina gravavam um filme no litoral mexicano. E aí, durante uma pausa das gravações, três atores acabaram entrando no mar e foram arrastados para as pedras. Um conseguiu se salvar e infelizmente dois acabaram falecendo. Lembrando muito o afogamento do ator brasileiro Domingos Montanier. Curte, comenta, compartilha, plato social, tchau, tchau.